E a arte amazônica segue ganhando o mundo. O encontro com o Papa Francisco na Sala Paulo VI, no Vaticano, marcou a vida de 7.500 crianças vindas de vários países do mundo. Dentre elas, a delegação brasileira representada por Minas Gerais, Rio de Janeiro e pelo nosso Pará. Os pequenos paraenses entregaram um presente especial ao Papa, um presépio amazônico. E você acompanha agora, com exclusividade, o processo de produção dessa arte feita em cerâmica. A reportagem é de André Teixeira. Um grande encontro. Papa Francisco e as crianças de várias partes do mundo, reunidas na Sala Paulo VI, no Vaticano. Do Brasil, oito crianças participaram do evento. Aprendamos com as crianças, incluindo duas do Pará. O convite para a família de Belém chegou na Quadra Nazarena. Eu estava em plena transladação do sírio e recebi essa ligação, me perguntando se eu tinha disponibilidade de estar em Roma com meus filhos. Para um encontro com o Papa Francisco, fiquei emocionadíssima, honrada pelo convite. E para as crianças, então, é um momento que vai ser inesquecível. Após a confirmação, começaram os preparativos para o grande dia, incluindo um presente para o Santo Padre, que uniu a família da Cristiane com a família Santana. Veio na minha cabeça, né, algo que pudesse representar a nossa região aqui. E veio a ideia de fazer um presépio com as características nossas, indígenas, quilombolas, pescador. Uma ideia, assim, muito exótica, mas que tenhamos certeza que o Papa vai se emocionar muito. É uma honra muito grande, né? A gente tem certamente a consciência que quem opera milagre na nossa vida é Jesus, mas a gente acredita muito na intercessão de Nossa Senhora. Eu nunca pensei que, com o meu ofício, eu pudesse exercitar um pouco daquilo que eu acredito. Sandro trabalha como escultor há mais de 30 anos. Ele é responsável por moldar as peças. Eu gosto muito de trabalhar com esculturas ribeirinhas. Então, para mim, já foi mais rápido. Foi tudo manual. Alguns aqui, que já são mais demorados, como o rosto. Fiz uma cabecinha, dei todo aquele detalhe ribeirinho, tudinho e tal. Aí tirei uma forma para poder tirar as cópias e encaixar. Usei um carinho demais deles também, né? Uma coisa que, depois de pronta, você olha assim, você se alegra. Fico muito feliz, principalmente quando eu sei que uma peça minha, ela chega longe. Só quando eu vejo assim, na mão dele, assim, eu falo, caramba, foi muito difícil. Na cerâmica da família Santana, o acabamento cuidadoso foi ganhando forma. Então, esse preserve, a cliente lá foi bem específica em relação aos personagens que devem fazer parte deles. Então, ela pediu, assim, que os animais que estão ao redor do preserve fossem modificados, que, ao invés de carne, eles pudessem colocar onças, assim, que são animais que vêm aqui da região. O próprio São José, ela pediu que ele tivesse uma pegada a mais do caboclo, a Amazônia. A Maria, ela pediu que tivesse traços indígenas. A próxima etapa de produção é o forno. As nove peças vão passar pelo ciclo da queima, que dura, em média, oito horas, a uma temperatura de aproximadamente mil graus. As mãos habilidosas do Sandro deram colorido. E traços da Amazônia, a família do Menino Jesus. Foram seis dias intensos de produção de um coletivo de artesãos do Paracuri. Agora, as peças vão ser embaladas nessa caixa, feita da palmeira do Miriti. O presépio amazônico vai chegar nas mãos do Papa com esse descritivo, impresso no papel reciclato, produzido com madeira de reflorestamento. Este presente para o Santo Padre carrega a marca da Amazônia sustentável que queremos para as futuras gerações. Finalizado o trabalho, o presente foi passado para o pequeno Antônio, de nove anos. Ele é o protagonista dessa entrega no Vaticano. Já perguntou para a tua mãe, mamãe, o que eu vou falar para o Papa? Sim, já falei. E o que foi que ela te disse? Que era para eu falar, como ele disse, ele está bem, para eu dar a benção para ele. E tu vai querer dar um abraço nele, porque ele é fofo, né? Sim. Como é que você já viu ele pela televisão, né? Sim, acho que é baixo. E tu vai pedir a benção para o Papa? Sim. O grande dia chegou. E agora, Flávio, agora estamos chegando ao momento. As crianças da delegação brasileira brilharam na celebração com o Papa. Tudo está interligado. Tudo é interconexo. Como se fossem só um. Tudo está interligado. Elas também pediram paz para o mundo e cuidado com a natureza. Muito obrigado de coração a todos vocês por terem vindo, aos seus acompanhantes, aos organizadores deste encontro. Olha, uma belíssima reportagem, né, Felipe, da nossa equipe? Estou com os nomes aqui na mão. A produção é de Andréia Teixeira e Moana Mendes. Reportagem, Andréia Teixeira. Edição de texto, Nath Anei Guaracíbrito Júnior. Imagens, Vanessa Fortes, Mário Belém e também do Vatican News. Edição de vídeo, Mário Belém. Parabéns para a equipe. Para você de casa, uma boa noite e até amanhã, né, Felipe? É isso mesmo. Uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá.